Música 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 O que é isso? Mãnfos 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 Pecên Amnfos E, C Oz M increase Do words What was it om? dem Is it a joy in europe I love for Đ cape To drive cerca A不好 O que é o que eu posso fazer essa ação, eu posso fazer isso que eu posso fazer. O que eu posso fazer isso, é só que eu posso fazer isso. Para que eu possa fazer mais um dia. Nós somos o Nικόpooli. Quero fazer uma providência para o nosso dia. É um dos paixos de Gênesis, Prevexanos. O maior do tempo é isso. Ele vai ter um grande projeto para continuar entre o equipe e hoje a semana. Jornal, aqui hoje o Gustavo Baftyre, o novo pessoal. Pode ser que existe um trabalho só antes ou que a melhor ser quente para chegar ao campo? O trabalho é o να se apagiar no tempo e para todos nós. Vamos valer o passo a passo em que o que vamos fazer qualquer época. O melhor é a fã, vai ser melhor para o grupo, para a companhia, para o grupo que queriam fazer E para as pessoas que podem fazer o jogo para o mundo para nos ver E para o que vai ser feito o que vai ser feito Senhor Zizzi, você com essa essa prova de Aromworks, como vê o clima com a companhia? E como vê o clima com o grupo e como vê o clima com a companhia? O clima é muito bom, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Nós temos também o proponente, que nos parecem em uma iso-ropeia grande. E eu acho que é muito bom. Agora você tem um campeão, um campeão que muitos conhecem, muitos não os conhecem. Você acha que é mais iso-ropeado com o primeiro? Eu não sei o qual é o campeão, porque eu não pude nessa semana. Mas, como você disse na semana, os equipos têm um próprio tipo de equipe. E isso acontece com a proponente e a trabalho que faz cada equipe.